Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Assassin's Creed? Não, com o Nessessy, olha aí o pelotão da... é praticamente aí Black Ops, né? O Nessessy Black Ops, eu equipei todos os guardas, né? Eu contratei mais, acho que dois guardas, dois tinham morrido e eu coloquei todos com o equipamento já melhorado, já com sombra, né? E aí equipei neles o rifle de precisão. E aí agora eu tô andando com esses quatro camaradas aqui comigo, né? Deu pra dar uma farmadinha de vários itens, né? Principalmente minério de tungsten e tal, peguei aqui também o portão da sombra, a gente podia até fazer um teste aqui matando um Reaper aqui no começo desse episódio, né? Será que eu tô matando um Reaper agora só com esses caras aqui? Vamos fazer o teste. Vamos lá. Usar as poções e chamo o bicho e mete bala nele. Deixa eu esquentar minha arma. O começo do Reaper é tranquilo, né? Pelo lugar que ele sai, ele volta. Ó, ele volta pelo caminho ao contrário, né? Esse momento que ele fica parado aqui é a melhor hora pra causar dano nele. Olha os tiros do sniper. O bicho é um tom de sniper, mano. Vai brincando. Eu preciso pegar trinket de dois dash. Não dá muito problema. Nossa, essa passadinha que ele dá aqui é maldosa, né? Cadê ele? Mano, já foi quase a vida inteira já do bicho. Tiro que segue ajuda bastante, ó. Ah, Marcelo. Não começa a dar esses vacilos, não. É que conforme a vida deles vai acabando, eles vão ficando mais difíceis, né? Os bosses, né? Eles também não são tontos. Olha lá, agora ele taca a foice e pega do outro lado, ó. Mas, deu pra ver que mudou muita coisa, né? Nessa farmadinha que eu dei. É tudo questão de equipamento, mano. Com 20 pessoas aqui, eu não matei ele nessa facilidade que eu matei agora com 5 só. O que que dropou aqui? Raio das sombras. É item mágico. Esse raio das sombras. Deixa eu ver ele aqui. Olha lá, ó. Gasta uma mana lascada, mas é bem forte, ó. É bem forte. Esses itens laranja... Laranja, não. É... Roxo, né? Eles não equipam, né? Os roxos. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos olhar seu equipamento. Ah, esse aqui ele equipa. Deixa eu... Ah, já sei qual item que eles não equipam. Eles não equipam itens de ativação. Itens de ativação eles não equipam. Quer ver se eu tentar equipar a minigun? Ó. Olha lá, tá vendo? O Aldeão não sabe como usar isso. Itens de carga, eles não equipam. Então, que você tem que segurar o botão e ele faz alguma coisa, é... eles não conseguem utilizar. Mas itens de acerto único... Aí, beleza. Ah, eles conseguem. Olha o tanto de ectoplasma agora, só porque eu não preciso mais. E agora nós podemos dar continuidade na brincadeira. Eu queria pegar um item. Quer ver? Eu tava dando uma olhada aqui, porque agora eu dei uma paradinha pra analisar aqui, né? Os que eu... Tem esse item aqui, ó. Capuz do assassino. Ele dá mais 10% de chance de acerto crítico e aumenta a velocidade de projétil. Essa pena ancestral a gente consegue pegar lá no mapa do deserto, onde eu matei o pássaro. Essa capa da sorte, se eu não me engano, ela é a mistura... Eu acho que eu tenho ela pra fazer aqui. Capa do viajante... Apanhador de sonhos... Tinha quase certeza que essa capa aí... Eu tinha como fazer ela. Ó, agora eu posso fazer a bota do perseguidor... A luva... E fazer agora, ó... A bolsa do explorador, ó. Que vai dar mais 10% de velocidade de ataque... E aumenta a velocidade de movimento e ainda ilumina o redor, ó. E aí eu posso trocar por esse cara aqui, que pra mim é inútil, ó. Slot de invocação. Mais um. Não precisa. Então eu já troca por esse aqui. Eu só preciso encantar ele lá, né? Aí o que mais que eu posso fazer aqui? Aqui a capa da sorte aqui, ó. Certo? Então essa capa da sorte aqui, pra mim, ela já é melhor do que esse item aqui, ó. Velocidade de invocação... Ganho de resiliência... Então eu já posso trocar até por ele. Agora, pra eu fazer o capuz do assassino... Eu só precisaria da pena ancestral. Aí... Ir lá buscar num deserto, né? Pra gente ir melhorando esses equipes. Deixa eu só ir ali trocar ideia com o véio. Pra ele encantar esses dois itens pra mim. Deixa eu passar esses aqui pra cima. Eu não tô usando o build de... Deixa eu falar com o véio aqui. É... Quero encantar um item. Encanta pra mim a capa da sorte. Não, não... Velocidade de ataque não. Crítico. Quanto eu tenho de dinheiro ainda? 31k. Velocidade de ataque de novo. Dano. Velocidade de movimento. Velocidade de ataque. Caramba, cadê o crítico? Chance de ataque crítico. Boa. Aí... E agora a bolsa do explorador. Nem devia ter feito a da capa ali, né? Porque eu vou trocar a capa. Aí, chance de ataque crítico. Como é que tá agora meus status? Eu tô atualmente com uns 55% de chance de ataque crítico. Mais 55% de velocidade. Quando eu uso as poções... Eu vou pra 65%... E fico com todos esses bônus aqui, ó. Vou deixar aqui embaixo aqui pra vocês verem. É... Vamos atrás dessa pena? Pra eu já fazer o capuz do assassino? Que pra mim é muito bom. Vambora. Vamos começar já indo atrás de itens pra melhorar a build. Eles tão com o rifle, tá? Rifle de precisão aqui, ó. Peraí. Equipamento aqui, ó. Todos tão com o rifle habilidoso. Não. Mentira. Não é o habilidoso, não. É o... Dominador. É um só tá com o habilidoso. Que é mais 15 de dano, 15 de distância, velocidade de ataque e velocidade de projétil. Vamos lá. Vamos atrás agora de... Da pena. Deve ser facinho pegar. Deve ser não. É facinho pegar. Esse item já era pra eu ter pego, inclusive. É que eu praticamente pulei a tela do deserto, né? Nem precisou. Eu já matei o boss rapidão. É... Vamos pra esse deserto... Ui, peraí. Eu tinha que fazer a escada, mas eu posso fazer lá. Deixa eu ver o que eu preciso. Qualquer tronco, 10. Então é só pegar aqui, ó. 4. 9. Cacto dá tronco? Não, dá muda de cacto. Ih, rapaz. Eu nem sei pra que serve o cacto. O que serve o cacto? Comida? Ah, usa pra fazer o apanhador de sonho. Para de pesca e fertilizante direto, né? Entendi. Fazer a escadinha aqui. E descer. Aqui vai ser bem tranquilo, né? Tá aqui, é... Eu tô muito forte pra esse lugar aqui, então... Hum, sabe o que eu devia ter feito? Droga. Eu devia ter feito a poção do tesouro. Acho que eu vou voltar e fazer. Eu tenho bastante ectoplasma. E é sempre bom levar as pedras do retorno, né? Pra se caso der alguma coisa de ruim. Não, não é aqui não. Marcelo, é aqui, ó. Aqui, poção do tesouro, ó. Fiz 20 logo. Eu fiz minha bolsinha de poções, tá? Aí todas as poções ficam aqui dentro. Eu não preciso mais gastar espaço de inventário pra... Pra colocar as poções. Passa essas coisas aqui pra cima. E vamos falar com o mago aqui e comprar a pedra do retorno. É, comprar algo. Aqui, ó. A pedra da casa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fica sempre com umas cinco aqui, ó. Dá pra deixar ela até aqui dentro descer. Ah, não dá. Sei que dava. Ou dá. Dá. É que tem que abrir primeiro aqui, né? Vou colocar esse cara aqui. E aí agora eu tenho as pedras. Quando eu for entrar numa dungeon, eu deixo ela do lado de fora. Pra não correr o risco. Agora sim, vamos voltar lá. Vambora. É que com a poção do tesouro, eu vou direto onde tá os baús, né? Eu só quero achar a pena, só. Bora. Com certeza eu acho isso aí dentro de... Ó, vou usar. Aí, ó. Tá vendo, ó. Eu consigo ver já tudo em volta, ó. Dez minutos disso aqui. É um arrebento. Aí, ó. Vou direto onde tá as... Onde tá o que importa. E aí eles vão matando pra mim o que... O que pode ser... Via ser uma ameaça, mas não vai ter, né? Olha isso. Os caras... Não dá nem pra brincar. Nem preciso desse minério aqui. Certo? E agora vamos explorar até achar a pena. Bora. Nossa, foi mais rápido do que eu pensei. No primeiro... No primeiro baú eu já encontrei a pena. É... Vou voltar já. Só vim pra trás disso só. Não tem nada de interessante pra mim nesse mapa aqui. Eu só queria a pena. Vamos voltar. E já faz o capu. Caramba, não deu nem pra começar. Cadê? Não. É aqui, ó. Capuz do assassino. Só preciso tirar a capa aqui. Aí eu ganho mais... E beleza, hein? Chance de crítico. Mais 10% e aumenta a velocidade de projetos 50%. Foi pra 51%. Foi pra 51%. Meu acerto crítico. Agora eu preciso de mais 4 do... Do véio. Cadê o véio? Passou por mim, ó. Malandro. Vem cá, véio. Quero encantar. Isso aqui. Resiliência. Regeneração. Chance de crítico. Olha lá. Aí foi pras 55% das minhas chances de crítico. E agora eu tô com o capuz do assassino. Aí eu tô com esse cabra aqui também. Acho que por enquanto já tá bom, né? Já dá pra gente voltar de novo pro jogo, né? Eu preciso ir agora pra... Fazer a escada profunda. Aqui. Certo? Deixa eu passar esse... Pra cá, que aí eles... Eles se viram depois. Eu já aumentei minha vida, tá? Porque eu fui encontrando os cristais de... Deixa eu liberar essas coisas pra cá. Eu fui liberando os cristais de quartzo, né? E aí com eles dá pra... Aumentar a vida. Eu acho que aqui é só isso. Então agora eu tenho que ir... Nas cavernas de neve profunda. Então mesmo esquema. Né? Vai no mapa de neve e usa a... Escada para as profundezas. E lá nós vamos brincar. Agora só que eu vou levar a pedra da... Da casa comigo, né? Já tá comigo, na verdade. Vambora. Nesse episódio aqui a gente ainda mata o boss da... Da... Da neve, eu acho. Vamos viajar pra cá. Certo? Certo? Preciso falar... Mata criaturas da neve, né? Cavernas profundas. Vambora. Pode colocar aqui mesmo. Certo? E aqui eu coloco a pedra. Acho que tem que tirar direto do meu inventário, né? Ah, tá. É porque... Não tá colocando. Acho que tem que colocar aqui mesmo. Só funciona assim, ó. Ah, só funciona pra vilarejo, pô. Será que eu tô confundindo os jogos de novo? Ou eu comprei a pedra errada? Eu comprei a pedra errada, né? Parabéns, Marcelo. Muito bom. Muito bom. Pedra da casa. Muito bom. Parabéns. Ok. Vambora, gente. É isso aí. É o que tem pra hoje. Vambora. Aproveitar que ainda tá ativa... Do tesouro. E aí é bom que você sabe onde tem salas, ó. Antes de seguir nessa direção aqui, eu sei que tem salas pra cá, ó. Agora os inimigos aqui já são um pouco mais fortinhos, né? Tem que tomar cuidado. Aí, filha da mãe. Machucou. A mãe aqui. Calma, gente. Calma, calma. Tem pra todo mundo. Essa build aqui com... Como é que se diz? Com os rifles, ela é boa se os inimigos estiverem distantes, tá? Se for inimigo que chega perto muito rápido, ela já não é muito bacana, não. Enquanto eles estiverem longe, rapidão, eles resolvem. Já até peguei o item já, mas eu vou continuar explorando. Aproveitar que eu tô com... Bastante iluminação. Do cinto e da... E da tochinha aí que tá comigo. Vambora. Vocês tão cegos, pô? Sai que bicho chato. Fragmento glacial. Pegar aqui ferro, ó. Direto. Preciso de barra de ferro. Tá tranquilo. Putz, aqui tem que ser na bomba, né? Aí não. Penhorista chegou lá na vila. Putz, eu vou ter que ir lá contratar ele. Tava esperando isso acontecer. Tava esperando isso acontecer. Vambora. Por onde ele tá vindo? Lá por cima. Explorem o mapa inteiro, tá? Da sua vila. Porque aí você consegue ver de onde os piratas tão vindo quando tem ataque. Inclusive o ataque de pirata é muito bom pra você pegar item avançado. Tá? Boa parte desse set aqui deles aqui. Veio de um ataque de pirata que eu consegui praticamente 3 set inteiros das sombras. Nos ataques dos piratas. Vem cá. Vem cá, meu amigo. Faz tempo que eu tô te esperando. Aceitar. Pronto. Aí agora este cara aqui. Tá vendo? Esse cara aqui é o cara pra negociar. Pouco me interessa esse equipamento, mano. Mas ele tá sem cama. 65% de chance de acerto crítico. Como é que tá meu DPS agora? Vamos ver. 295, 347, 370 e 5. 400. 403. 427. Eita pomba. Melhorou muito, viu? Dobrei o dano do episódio passado pra isso. Eu preciso de uma cama pra esse cidadão. Deve ter aqui nesse baú, né? Deveria ter. Mas não tem. Ali só fica itens acabados. Fazer uma cama pra ele. E botar ele pra dormir aqui, ó. Eu tinha tirado a cama daqui, mas agora eu vou pôr o dano de volta. Peraí, o que eu fiz errado naquela hora que eu falei com o mago, hein? Deixa eu falar com o véio aqui de novo. Cadê ele? Como é que tá meus equipamentos? 21 poção. Deixa eu pegar metade aqui. E passar pra eles. Eu tô levando só pimenta, só. Ó o véio esperando ali, ó. Missão. Ok. Ó. Camisa de fantasia alienígena. E máscara alienígena. Que é item cosmético, né? Mas eu não quero trocar não, que eu acho esse aqui da hora. Peraí, tem alguém sem bota dos meus ninjas? Não, né? Não. Agora vamos pegar outra missão. Que já me dá o suporte das bandeiras, né? Que é os estandartes, se eu não me engano. Eu tenho que matar... Matar a rainha criogênica. Certo. O item pra invocar ela é esse aqui, né? Coroa de gelo, ó. Essa é de quatro barras glacial. Mas é isso aí a gente encontra lá dentro da caverna. Agora deixa eu falar com o véio. Continuar. Comprar. Pedra do caminho. Zé, ruela. Aí. Pronto. Agora vamos voltar lá. Continuar de onde parou. Hum, falar nisso eu tenho que plantar um negócio aqui. Caramba, um negócio importante que é pra fazer as poções de vida grande. Tirar essa área inteira aqui, ó. Plantar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui terreno. É coisa rápida, eu não tenho muito, não. Hum, ainda bem que eu voltei porque eu não esvaziei os baús. Pegar essa área aqui, mais ou menos. Eu peguei uma muda de limoeiro também. Não plantei ainda. Peraí. Deixa eu pegar aqui as coisas aqui. Não pode deixar essas coisas de lado, senão... Ó, já encheu aqui de semente. Preciso vender essas sementes, né? Todas as que estão 500 aqui eu já posso vender, ó. Cada uma dessas aqui acho que vale... Acho que vale um, né? Principalmente as de trigo, né? De abóbora, não. De batata, acho que também não. Repolho, não. Girassol, girassol. Vou trocar ideia aqui com ele. Deixa eu ver se aí ele... Ele compra tudo, né? Ó. Só jogar aqui que ele se vira. Ó o dinheiro vindo. 10k. Fácil. 10k, fácil. O que é que eu vim pegar aqui? Peraí. Ah, tá. Não. Lumonosa, não. 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 Caramba, aqui. Aqui, ó. Broto de luminosa, certo? E aí eu preciso das mudas. Muda de macieira. Limoeiro aqui, ó. Muda de limoeiro. Vou colocar por aqui mesmo. Tem que dar dois espaços, né? Entre as árvores. Então não cresce. Macieira também. O que mais? Não, isso aqui não precisa. Quem é você, explorador? Quer se juntar? Aceito. Vem cá. Já vai fazer uma expedição. Caverna profunda de neve. Mais distante que eu tenho no momento. Tem mais? Ah, ganha até uma conquista. Tenha todos os tipos de profissões no seu assentamento. Pode ir pra profunda da neve. Eu irei. Moeda. 60% de sucesso. Pode ir. Tchau. Ninguém gosta de você. Ele ficou sem cama, né? Eu acho que ele não pode ficar triste, não. Talvez afete aí o resultado. Então tá. Como todos os lugares tem três camas. Então mais uma cama aqui. Pronto. Deixa eu devolver isso aqui pro baú. É, meus baús de tranqueira já. Encheu, hein? Preciso de mais baús. Tá aqui, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse aqui eu vou deixar virado ao contrário de propósito. Só pra sacanear. Aí aqui é só liberar pra estoque. Pronto. Deixa eu ver se ficou liberado mesmo. Tá, tá liberado. Hum, esse aqui não tá como zona de trabalho. Mas também eu não coloco nada pra ser feito aqui de forma automática, né? Mas atribui aí também. É, o fogão eu não fiz. Beleza, vambora. Agora sim. Deixa ali a luminosa crescendo. Que ela usa pra fazer as poções de vida maior. Por enquanto a pequena tá dando conta, né? Mas até quando? Vambora. Enrolei demais, já. Será que dá tempo de matar a rainha? Se eu encontrar o item, a gente tenta matar ela já na hora. Na hora não, né? Primeiro faz a preparação. Bora, vamos lá. De volta ativa. Esses fragmentos eu preciso. Enquanto eu tiver nessas áreas abertas, é só alegria. Aí eles conseguem, eles garantem tranquilo. Agora se for locais onde os bichos conseguem chegar muito rápido perto de mim, aí já azeda o pé do frango. Ó, inclusive já encontrei aqui, ó. Pedra gélida, que é acessório. Eu não vou atacar, não? Puxa. Acessório, causa lentidão e dano adicional. Eu posso trocar por essa porcaria dessa... Não. Esse aqui, ó. Ombreira desafiante. Ah, a coroa de gelo aqui, pô. Peguei sim. Vamos abrir uma área aqui pra enfrentar ela. Bora. Vamos tacar a bomba aqui em tudo. Com cuidado. Ó o minério aqui, ó. De gelo. Pra fazer as barrinhas de gelo... Mais top. Mano, vocês não me matam, não adianta. Esse bicho que dropou a bota, né? Ai, caramba. Eu tomei o dano da explosão. Pra quem não conhecia o jogo antes de poder trazer a galera pra ajudar... Mano, era um inferno, tá, isso aqui. Tô só tacando bomba aqui. Porque pra minerar e... E ao mesmo tempo... Eita, pumba. E ao mesmo tempo... Pra armar... Era um saco. Você tinha que ficar o tempo inteiro trocando de arma. E aí você voltava pra... Pra picareta. E aí... Mano, era uma desgraça. Eita, quase morri. Ai... Essa doeu. Rapaz... Presta atenção. Vou abrir mais um pouquinho aqui. O que é isso aqui que dropou? Manto ninja. Esse. Tá. Esse aqui é novo, hein? No peito. Mais 10% de chance crítico. Esse é novo. Sobre conhecer. Quer dizer... É não, esse é novo. Esse não tinha mesmo no jogo. Calma. Vou abrir mais um pouquinho só aqui, ó. É bom ter bombas. Então, tem boss que às vezes não é... A questão é a movimentação do boss, sabe? Boss que tem muita movimentação... É horrível, mano. É horrível ir contra eles. O Reaper mesmo que eu enfrentei. Nossa, mano. O Reaper é muito chato porque... Ele não fica a parar. Tipo, você não consegue... Não é o tempo inteiro que você consegue causar dano nele. Nossa, quanto bicho. Deixa eu distrair aqui. Ih, rapaz. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Deixa eu voltar. Nossa, voltei na hora. Cumulou muito bicho. Caramba, mano. Quase fui. Quase fui de base. Ó, dropou o capuz ninja. Mais 25% de dano crítico. Manto ninja. Essa... Esse set aqui é melhor, pô. Pra mim. Pro que eu tô fazendo. Recuperou a vida toda aí. Quantas poções eu tenho? 88. Tá, vamos voltar lá. O que o mercador tá vendendo? Caramba, ele não apareceu ainda com o livro vermelho, né? O livro de receitas vermelho. Peraí, deixa eu liberar espaço aqui. Ó, Dave, o explorador tá voltando já. Colou umas barras glacial já. Ó, o minério glacial aqui. Achar guardadinho aqui do canto. Se eu achar a bota, fecha o set, né? Bônus adquirido. Você é um ninja. Reduz a redução de velocidade de movimento ao atacar. É, esse bônus não é muito legal, não. Esse bônus não é muito legal. Até mesmo porque com esse set aqui eu tenho um bônus de atacar parado, tá? Ó lá, atacando parado eu ganho mais 10% de dano com esse set. Vou voltar lá? Ué, tá zoando que eu não salvei. Não, pô, não era pra vir pra cá, não. Volto pra casa. Caceta, eu não salvei, mano. Ainda bem que é aqui do lado, vambora. Tá difícil hoje. É, tá cheio de bicho lá embaixo, né? Ah, eu não coloquei a pedra. Ah, mano. Cadê minha mochilinha do vazio? Não acredito que eu deixei lá. Ah, Marcelo. Tá difícil hoje, viu? Ó, dropou mais uma coroa aqui. Aí, agora tá tranquilo. Tá vendo? É isso que eu tô falando pra vocês da distância. Se tem distância pra acertar os caras, a build é boa. Agora, se for de perto, aí azeda. Se for o bicho que chega rápido perto. Iluminar aqui mais um pouco. Acho que aqui é o suficiente, né? Abrir essa área aqui central. Usa as poção. E chama o boss. Peraí que eu tenho ainda que comer alguma coisa aqui. Ah, eu comi cebola, mas eu não queria comer cebola, não. Ah, tá bom assim mesmo. Depois tem que focar mais nas comidas refinadas, né? Pra andar sempre comigo. Pra enfrentar principalmente os bosses. Beleza. Invoca a bicha e vamos ver qual é que é a dela. Opa, aí tem errado. Tranquilo? Não, não era pra você ter ido aí pra baixo, sua filha da mãe. Ok. É, meus amigas, você tá tomando uma tarraqueta aí, viu? Esse dano tá te machucando. Tá achando que tá doce. Ela tem 30k de vida, pô. Também não é brincadeira, não. Hum, se ela encostar o dano é pesado, viu? Preciso ficar parado pra dar mais dano. Pera. Pô, isso aí machucou. Hum, tem que ir embora. Não deu. Não deu, não deu. Vou precisar... Preciso dar a poção de vida maior. Preciso dar a poção de vida maior. Eu tenho... Eu consegui invocar outra. Cheguei a tirar metade da vida dela, né? Eu preciso ir atrás do dash duplo. É isso que eu preciso. Na verdade. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer ele. Tá fazendo uma falta lascada o dash duplo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na lista de itens. Faz o seguinte. Eu vou vender aqui os itens que eu tenho pra... Com ele aqui. Vender as plantas pra ele. 12k. Tá errado essa conta aqui, né? Tá bem mais que isso. Não dá só isso, não. 12,795. Já deu o alquimista. É... Equipamento... Caçador... Fazendeiro... Alquimista. Vem comigo. Vou chamar aquele velho. Vamos ver. Só de fogos de artifício. Dá 15k, ó. Só da vermelha, ó. Já deu 15k. Mais 4 aqui. Mais 9 aqui, ó. Aí, ó. Ia perder dinheiro pra caramba. Ó o explorador. O que ele trouxe? Ô, louco! Nossa! Ele trouxe muita coisa. Quero tudo. E já vai em outra, já. Eu gostei. Vai lá na caverna profunda de neve de novo. Dinheiro eu tenho. Pô, tem que contratar mais exploradores, hein? Gostei disso aqui. É... Vamos fazer o seguinte. Vou finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu fazer mais um coraçãozinho aqui pra aumentar a minha vida. Ah! Faltou girassol. Eu vendi todos. Tá bom. Deixa eu jogar essas coisas aqui pra cima. Depois eu faço. Capuz ninja eu não vou usar, não. Mineiro de tungsteno. Tá, as barrinhas. Ok. Vocês estão fabricando? Não sei se tá na receita já. Tá, a barra glacial tá na receita. Faz o seguinte. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Eu vou ir atrás do dash duplo. Tá, eu acho que é lá no deserto. Tem o item que pega lá no deserto que... Poxa, o pior é que eu tava lá, né? Era só ter explorado mais um pouquinho. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.